Salve, salve, senhoras e senhores, mocinhos e mocinhas, bem-vindos ao 16º episódio de Panache Club The Dark Fish. No último episódio eu fiquei ali de coletar as partes da armadura e consegui. Depois de coletar as partes da armadura eu tinha que pegar ali o reator de energia aqui com o dom. Só que pra mim conseguir esse reator de energia primeiro eu tenho que ganhar do dom, então vamos lá, é o que eu vou fazer aqui primeiro. Vamos lá, robô dom, tem 13 de força, 10 de agilidade, 12 de vigor, tem aqui uppercut potente, esmaga joelho, investida torturante, bloqueio e bloqueio potente. Então deixa eu preparar, tá tudo pronto, bora pro pau! Cadê? Ninguém soca, ninguém faz nada. Se você dar uma notada aqui, você vai ver que esse robô que o dom tá montado é bem parecido com o robô do Robocop 2, né? Cala lá, ele caiu, recuperou bastante energia, pá, consegui ganhar do dom o robô aqui, beleza! Aqui o reator de energia, Mac. Ótimo, agora essa armadura potente está pronta, está tudo nas suas mãos, punho negro. Ganhei a armadura potente, agora dá pra mim ir lá naquele lugar. Enquanto eu estava fazendo o grind, eu acumulei aí 49 pontos de talento. Eu não estou achando mais pontos interessantes aqui na árvore de urso, né? Eu poderia pegar esse duro de matar aqui, só que demoraria um pouco. E agora é a hora da gente decidir onde nós vamos, né? Eu creio que vim aqui pro lado da tartaruga, né? Seja o mais indicado. Só que eu vou gastar bastante pontos pra fazer isso. Bastante pontos pra fazer isso. Eu ainda estou pensando, né, em que que eu vou ter que fazer, né? Por exemplo, pra mim ir pra tartaruga eu gastaria 3 habilidades aqui, ou seja, 75 pontos. E aí na tartaruga eu teria que fazer várias coisas pra começar, começar a pegar habilidades de dano decentes aqui, né? E vamos então dar uma olhada aqui, que a gente pode conseguir por aqui. Não são lá grandes coisas. Deixa eu olhar no estilo do tigre, né? Eu conseguiria ter ali, né, o rápido como foguete e travar minha agilidade em 8. Ficaria mais fácil, né, conseguir acertar os oponentes. Engolidor de arroz e cuca fresca. Se qualquer um dos seus golpes for bloqueado pelo adversário, se os seus golpes gastar 95% menos energia. Surra de pernóquia, desmoralizar. Todo dano causado pro seu adversário é reduzido. Então tem alguns talentos interessantes aqui. Deixa eu tentar dar uma olhada. Substituir reação, substituir chuva de golpes. Reflexos aqui. O problema é que eu estou travado. Eu peguei aquela técnica que não posso mais bloquear. Escravo do vento, mano. Olha só, você não consegue aumentar a sua força ou vigor acima de 8. Nunca que eu posso pegar isso. Rápido como um foguete, você não pode perder agilidade. Menos que 13. Fúria controlada, investida de cobra. Técnica da imitação. Então tem várias técnicas aqui, mas... Vamos assim. Eu não tenho mais o que correr. Pra onde correr aqui. Estou totalmente travado. Eu ainda posso pegar alguns aqui, mas não compensa. Então vamos lá pra técnicas básicas. Eu vou voltar. Vamos pegar ali soco invertido. O próximo é o tênis. Facilitar o treino com vigor. E beleza. Eu vou então... Lá na... Lá... Vamos lá na base subaquática. Agora eu tenho a armadura, né? Aí eu estou com a armadura agora. 17, 6, 9. As mesmas técnicas de luta. Eu acho que agora eu consigo... Deitar as armaduras de lá. Isso. Bem fácil, né? Lembra que sem a armadura aqui é um golpe e você cai no chão, mano. Aqui sem a armadura é só uma. Vamos ver se eu consigo derrotar aqui as armaduras e ir pro boss. Tá vendo? Tem uma aba de boss ali. Vamos ver como é que é. Fofuxo! Tá vivo, leque! Err, como eu odeio esse nome! Sim, sim. Você finalmente descobriu. Bravo! Sou eu, o gênio do mal. Honestamente, é bem humilhante ser derrotado por alguém como você. Mas... Mas... Você morreu! Bem, você é um gato. Como? Parabéns, você tá certo. Eu sou um gato. Mas graças àquela merda de medalhão, a minha vida se salvou. Quando eu era um gatinho, eu morava com o Mickey. Eu gostava de brincar com o medalhão. E como dá pra ver bem agora, ele me transformou. Quando eu te conheci, você era um adolescente. O Mickey tinha perdido a droga do medalhão. Eu sabia que um dia você ia encontrar ele de novo. Mas eu não podia viver sem o meu precioso. Então... Ih, não deu pra ler. Enquanto isso, eu cresci um fardo enorme dentro de mim. Tá muito rápido. Eu vi você trazendo o golozema de carne que eu nunca mais lembrava de mim. Você já se deu conta de que nunca me deu comida? Nenhuma das 10 anos? Então eu tinha que roubar comida. Pouco a pouco construí o Império do Mal e preparei a minha vida. A vingança se tornou o meu objetivo final e era ela que me movia. O medalhão e todas as coisas idiotas que você fez tem como os mongoloides. Ainda assim, você conseguiu arreinar os meus planos quando eu deixei o Lolo. Eu tive que forjar a minha própria morte só pra ter um pouco de tempo pra planejar tudo. Nu. Miau. O Fofuxo, leque. Era o gênio do mal. Vamos ver o que realmente aconteceu. Ele caiu lá no meio de caixas com... Ha. Agora o meu plano foi finalmente concluído. Você não pode mais me deter. Miau. Ai, 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 Fofuxo. Gatinho mal. Um míssil nuclear ali. Não quero você construindo bases subterrâneas nem bombas. Fui claro. Ving o Fofuxo. Acabou que o Fofuxo era um babaca. Enfim, parece que é hora do punho negro pendurar a máscara e o shortinho. Mas se algum dia a cidade precisar de um horário, eu estarei por perto. Finalmente vou poder concentrar e encontrar o assassino do meu pai. Melhor não esquecer o Fofuxo. Se eu pegar, eu cometendo mais um crime. Mando pro veterinário castralo. Miau. Melhor assim. Bom gatinho. Tá aqui o Fofuxo. Consegui então terminar a expansão punho negro. Não foi nada fácil. Tem bastante comida na geladeira. Deixa eu ver se tem como fazer o filme. Agora o que resta pra gente é terminar aí o filme. É fazer os filmes então. Ir gravando. Tem que também conseguir fama pra lutar contra o Mike Bruce. E terminar então a encontrar lá. Tem que ganhar o título de melhor mundial. E depois ir pra frente. Vou funcionar o ganho de dinheiro. Vamos gastar 500 aqui pra dar a festa. Ganhar esses 375 de fama. Agora eu vou começar a perder, né? Começa a perder treino. Isso é ruim. Mas é meio que obrigatório fazer isso. Senão você não vai pra frente. Eu consegui uma fama decente. Dá pra fazer a luta. Vamos fazer a luta aqui com o Mike Bruce. O Bruce Lee. De 17 de agilidade. Meu Deus. Eu não vou conseguir acertar esse cara, mano. Eu não vou conseguir acertar esse cara. Eu tô com detonador. Investida torturante. Eu vou tirar o soco triplo. E colocar... Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho mais nada que tire energia. Agilidade. Eu posso ir pra ataques que removam energia dele. Posso tentar isso. Eu posso colocar o relâmpico. Mas eu não vou colocar o relâmpico. Vai assim. Tem que ser. Ixi. Ele vai esquivar de tudo. Eu vou errar tudo. E vou morrer sozinho. O chutão na cara. Isso. 60 de dano. Vai ter que ser na sorte. Pra ganhar do Mike Bruce. O cara tem quase 18 de agilidade. Meu Deus. Aí. Acertou. Morreu. 1500 de grana, mano. Já Elvis. Deixa eu ver o que eu preciso pra lutar a próxima luta. Eu preciso aí... Ryo. Parece o Ken do Street Fighter. Ryo. O nome do cara. Colocar ganho diário aqui. Cara. Eu não... Não tá rolando ganho diário. Eu não tô achando lucro. Melhor fazer fama aqui. 300 de fama. Vamos comer. Precisava de um café, né, Lec? Precisava de um café. Não tem. Vamos na mercearia, então. Comprar um monte de energéticos. Beleza. O energético é interessante porque ele recupera energia. É a única comida aqui que recupera energia. E aí eu consigo... Eu vou fazer... Passar na academia. Fazer o treino de sparing. Porque aí eu consigo mais 3 pontos. É o que eu preciso pra comprar o próximo talento aí. Deitei o server em 2 ataques. Deixa eu pegar aqui. Tênis decente. Vai aumentar em 15% o meu treino de vigor. Eu acho que isso é o que eu posso fazer melhor, né? Rápido como um foguete. Soco invertido. Soco alta agilidade. Engolidor de arroz. E depois, estilo da tartaruga, eu vou poder vir pra cá. Eu tenho que... Não dá, não dá. Beleza. Mansão. Vamos lá. Come os energéticos. Beleza. Não vou precisar dormir. Vamos fazer os treinos, então. Não tem muito o que fazer. Não sei treinar agora. Vamos começar no treino de Wing Chun. Treino de Wing Chun. Muito bom treinar Kung Fu. Eu treino o Lobo a Deus do Norte. Estilo do Instituto Lai. Quem quiser pesquisar aí. Instituto Lai Brasil. Tem várias academias no Brasil. Bem bacana. E é um ótimo lugar pra se treinar Kung Fu. Bem. Meus atributos estão caindo violentamente. Conseguir fama acaba perdendo ali o... O que temos que fazer. Meu vigor caiu pra 8. Eu vou manter minha força no 17. É difícil manter. Mas vamos lá. Barra fixa. O treino de barra fixa é muito bom pra agilidade de vigor. Muito, muito, muito bom. Conseguir se deixar a agilidade no 8 sempre ia ser muito bom. É difícil. Tá bom. Vamos ali de fora. Vamos ver se já dá pra fazer. Eu vou dar outra festa. Conseguir fama. Pra gente terminar logo. Vamos lá. Tem que concluir pra conseguir 375 de fama aqui. Falar com o Jim Kong. Dá pra fazer a luta. Gravar um filme. Vou ter que gravar um filme. Estamos lutando contra os piratas. Vamos lá. Contra os piratas eu não consegui ir muito longe. Erra 2 socos. Eu dei nocaute no cara. Tô arrancando muita energia no soco. Vamos lá. Mais uma. Precisa pelo menos de 4 pra ser decente. Contra os alienígenas eu consegui, né. Chegar a fazer o filme inteiro. Isso foi bacana. Aquele momento. Naquele episódio. Se não me engano no 14º episódio. Quem quiser dar uma olhada. Pirate 3. Pirate 3 cai fácil também. Todos os que não tem muita agilidade caem fácil. Quanto mais agilidade o cara tem, mais difícil pra mim. Mais uma. Esse Pirate 4 aqui. Ele é o mais difícil, cara. Ele tem 14 de agilidade. Ele esquiva tudo. Opa, tá acertando. É o que mais me deu dano na passada. Da última vez que eu tentei. Isso. Passei. Acho que agora vai dar, hein. Dá pra ir mais uma. Pirate 5. Ele dá umas diretas aqui. Tomou. Ó, já deitei ele uma vez. Hum, não, não, não. É, vou ter que parar. 24 de vida. É muito arriscado. Faltou uma luta pra conseguir. Vamos pegar o prêmio. 500 de grana. 250 de fama. Dá pra fazer ali. Eu vou... Tem que passar lá no... 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 Curar a vida. O mestre. Vamos ver se ele me ajuda. Beleza. Já me curei. Vamos passar na mercearia. Comprar energéticos. Sempre. Agora tem que... Não durma mais. O meu personagem... Dormir é pros fracos. E aí já dá pra fazer a luta profissional agora. Contra o Ryo. Vamos ver se eu consigo ganhar. Ó, tem... Dois cafés aqui. Energético. Imperu. Maneiro. Vamos falar com o Jin Kong. Vamos fazer a luta profissional. Ryo. É o Ken, cara. É o Ken. O bicho tem só 20 de agilidade. Nem é um monstro. Nem é um monstro. Eu pego meus pesadelos tudo aqui. Vai, mais dois. Soco na cara e eu mato ele. Mais um. Não é possível. Aí. Conseguei derrotar o Ryo. Dois mil de grana. Lindo. Lindo, lindo. Tô ficando super ultra rico. O próximo é o Kim. Kim. Nem é o Ken não, né? E aí com a roupinha de Ryu. Ah, preciso de mais fama. Tô pensando aqui. Tô pensando aqui em gastar minha fama e viver de fama por dia e ficar treinando somente. Do que ficar dando festa e perdendo atributo, mano. Aqui eu precisaria dar mais duas festas pra me conseguir. Precisaria de mais duas festas. Não acho muito interessante. Vamos dar uma festa aqui. Vamos lá. Não é muito interessante ficar perdendo atributo pra ficar dando festa. Eu não gosto. O lugar de lutador é na academia. Treinando, treinando e treinando. Só no treino. Tem que dar outra festa. Pra conseguir a outra luta. Vai lá. Minha agilidade vai cair pra 5. Perigoso. Minha força cair pra 16. Se isso acontecer vai ser terrível. Minha força caiu pra 16. Todos os meus atributos caíram. Vamos terminar essa festa. E eu vou lá pra academia. Tô cansado demais. Vamos tomar o energético. Vamos falar com o Jinkong aqui. Terminar a festa. Opa, não. É dormir. Dormir. É pros fracos. Vamos treinar. E fazer a luta profissional. Recuperar os atributos. Colocar a força no 17. Agilidade no 6. E o vigor no 8. Vamos lá. O meu apaixonado já foi embora. Mas eu não tô mais tanto necessitando. Eu tô rico. Acho que eu não preciso ficar perdendo tempo. Namorando mais. Agora é full. Tô só pensando em acabar com o jogo. Só pensando em acabar com esse game. Beleza. Tô no dia 93. Será que eu consigo terminar o jogo antes do dia 100? Será que eu consigo terminar o jogo antes do dia 100? Acho meio difícil, hein. Será? Eu fiz esse jogo muito rápido. Tô indo muito bem no game. Vamos fazer a luta contra o Kim. Jin Kong. Já posso fazer a luta contra o Kim aqui. Fight! Ele já é mais equilibrado. Ele tem muito vigor. É o que eu peguei de vigor mais alto aí no momento. Tem 398 de vida. Meu Jesus. Como é que o cara tem 12 de agilidade? Ele tem muito atributo. Ele é muito forte. Muito, muito forte. Muito, muito cavalo. Como que eu vou ganhar essa luta, mano? Impossível. Ele está sem... Ah, tem um macete para ganhar essa luta. Tirar o vigor dele. Se bem que agora... Como que eu vou ganhar, cara? Eu vou tirar... Vou tirar minhas técnicas aqui. Vou colocar técnicas de dano. Deixa eu colocar direto aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mais um. Mais um. Aê! Sorte. Sorte de principiante. Consegui ganhar aqui do Kim. Cara, foi muita sorte. Muita sorte. Falar com o Jin Kong. Deve ter alguma lógica. O próximo é o Kulk Kogan. Kulk Kogan. Falta 2.500 de fama. Cara, 2.500 de fama. Vou ter que farmar isso ainda. Bem difícil. Eu vou ficar no treino aqui. Vamos treinar. Eu vou deixar minha força cair para 15. Eu não estou mais tanto necessitando de força. Mas eu preciso de aumentar ali a minha agilidade e meu vigor. Para conseguir acertar mais. Eu não estou mais tanto interessado em manter essa força tão alta. Vou deixar no 15 mesmo. Eu deixei sempre minha força ali no 16, no 17. Vou começar a manter um pouquinho mais baixo. Vou pôr um vigor 10 e uma agilidade. O meu principal atributo agora é colocar aumentar essa agilidade. Acertar meus golpes. Tem que fazer o filme, que é o que está dando de... Vamos lá, mercearia. Comprar energético. Dermir para o fraco. Maneiro. Comprei um monte de energético aqui. Vamos lá. Mansão. Tinha que ter como comprar café. Café dá mais... Dá mais energia. Beleza. Estou com o máximo aí. Vamos pegar carneiro. Bacana. Volta para o treino. Deixa eu ver se tem como fazer a luta. Tem como gravar o filme aqui. Eu vou tirar a direta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo chegar mais longe. Se bem que eu estou com menos força agora. Vai lá, vai lá. Isso. Já deitei o primeiro. Perdi nada de vida quase. Continua. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Aí, não tomei dano. A luta é que eu não tomei dano. O importante aqui é não tomar dano. É luta de sobrevivência. Fazer os filmes. Ih, o pirata aqui me deu dano pra caramba, mano. Erra. Dá uns knockouts muito da hora, hein. Vai lá. Esse piratinho aqui, ele esquiva de tudo. Mas dá pra ganhar dele. Vai lá que dá. Mais um soco só. Vai, 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 vai. Um socão. Eu tomo mais dano quando ele esquiva do que quando ele me bate. Bem interessante aí. Essa build. O pirata 5 foi aquele que me deu muito soco na passada. Eu tenho que ter sorte. Ixi, olha lá. O pirata 6 eu não conhecia ainda. Nem vou conhecer. Vou ter que sair. Pô, se eu conseguisse ganhar, hein. Ia ganhar uma grana. Pô, mas vamos com o prêmio aqui do jeito que tá. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou focar treino. Com certeza a próxima luta é muito foda. Eu vou... Beleza. Eu vou ganhar 40 de fama, 200 de grana por dia. Isso aí vai me manter... Vai me manter no páreo. Agora vamos pro treino. Eu vou só treinar agora. Com a fama bem baixa, né. Tô com o pergasta, castei fama ali. E aí eu vou deixar os dias passando. Não vai ser em 100 dias que eu vou terminar o jogo. Não vai ser em 100 dias. Vai demorar um pouco mais. Vamos lá. Hora de levantar esses atributos aí. Trocar 2 de força por 2 nos outros 2 atributos. Deixar mais equilibrado. Barra fixa continua sendo um dos melhores exercícios. Vamos lá. Treino pesado. Treino pesado. Agora é só treinar, comer. Eu tenho dinheiro quase que infinito. Consegui vigor 10, agir 7. Vamos lá que dá, hein. Vamos que dá. Vigor já tá no 10. Vamos pegar o próximo ponto de agilidade aí. Se eu não me engano... Deixa eu ir lá comer. Vou falar com o Jin Kong. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer agora. Preciso de 1500 de fama pra comprar o último ponto aqui. Pra ganhar mais fama por dia. Vamos lá. Beleza. Voltamos pra treinar então. O filme vai poder ser gravado no próximo dia. Então vamos treinar aqui. Pegar o agir 7. Que eu já vou perder ele no próximo dia mesmo. Vamos lá. Já vou perder o vigor. Já vou perder força também. Bora pra barra fixa. Na árvore de talentos eu tenho 32 pontos. Eu não coloquei ponto ainda. Desativar o estilo de tartaruga. Eu acho que eu vou fazer isso. Já tô com... Já sei o que eu vou fazer, galera. Já sei o que eu vou fazer, ó. Desbloquei o estilo tartaruga. Eu vou pegar aqui o... Pernas pra que eu te quero 2. E aí eu vou poder ter vigor no 8 no máximo. E aí eu vou pegar depois o vigor... O outro. Pernas pra que eu te quero 3. Tá? E com pernas pra que eu te quero 3. Eu vou poder manter o vigor no 13. Pra sempre. Deixa eu dar uma olhada na minha técnica de urso aqui. Eu tenho memória muscular 3. Minha força não abaixa abaixo de 13. Então eu vou deixar a minha força cair pra 13. Eu não vou treinar mais força. Só vigor e agilidade. Vou treinar só vigor e agilidade agora. Vamos lá. Eu quero colocar o vigor no... Na verdade eu quero treinar só agilidade. Só acertar. Que é o mais difícil. Acertou os golpes eu ganho a luta. Vamos lá. Dá pra gravar o filme. Vou gravar o filme agora. Deixa eu ir lá. Falar com o Jim Coll. Gravar o filme. Erra. Dois socão. Semi-upwork cut. Tá com chance de acerto de 73. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Esse aqui já deu um daninho, hein. Esse aqui já deu um daninho. Erra. Ah, esse tá... Ué. Eu não vou conseguir nem chegar na quinta luta lá. Mas quatro lutas tem que render. Tem que render quatro lutas. Senão o filme vai sair pela culatra. Deixa eu ver aqui. Falta mais uma luta contra o piratinha. Tem que ganhar. Ele não vai me dar 100 de dano, não. Não é possível. Vai, 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 vai. Não é possível que eu vou perder. Sempre ganhei dele. É a outra luta que eu não posso lutar. Que é aquele pirata mais forte. Vamos lá. Termino o round. Tomando bastante dano nas esquivas. É isso. Agora eu pego o prêmio. Beleza. Passo lá na mercearia. Compro o zé energético. Beleza. Vamos lá. Agora eu tenho que passar lá para curar. Fazer a luta de sparing. A luta de sparing vai me dar três. É o que eu preciso para fazer o... É o que eu necessito aqui para pegar mais um ponto de talento. Tartaruga. Vamos lá. Aqui. Eu quero pernas para que te quero dois. Na verdade eu quero pernas para que te quero três. Pegar três é de vigor. Mas o dois já é bom para mim. Acho que eu não preciso mais do que o dois. E treinar só agilidade. Até pegar um tanto decente. Deixa eu pensar aqui. Vou pegar esse energizador aqui. Vamos lá. Patada. Já que eu não posso bloquear vai ser de patada mesmo. Depois eu pego esse energizador. Esses dois aqui é muito bom. Diminui as chances do oponente atacar. Eu vou pegar os dois depois. Se bem que eu posso pegar esse. Já vim para cá. Tênis decente. Vai aumentar meu treino melhor. Treino pesado. Diminui a quantidade de energia gasta. Então tem algumas coisas legais aqui para estar pegando. Golpe na articulação. Interessante também. Vamos lá. Já fiz o treino. Mapa da cidade. Academia. Mansão. Comer. Usar os energéticos. Continuar o treino. Tofu. Deixa eu falar com o Jin Kong. Deixa eu ver se isso tem para fazer. Estou com um... Preciso de mais um pouquinho de fama para pegar aqui. Mais um pouco. Eu vou fazer isso. Eu quero pegar aquele último ponto lá para ganhar por dia. Se bem que perde. Eu não gosto de ficar muito treinando fama. Beleza. Eu ganho 100 de fama por dia agora. Estou com 205 só. Então vou ter que esperar aí. Se for só por aqui. Só por 100 de fama. Eu vou ter que esperar 25 dias. Para chegar lá. Então bem ruim. Vou treinar a minha agilidade. Barra fixa. Agilidade de vigor. Eu vou deixar a força cair para 13. Virar um monstro de vigor agora. Tem que pegar bastante agilidade para conseguir acertar os golpes. Que é o que eu preciso agora. Vamos lá. Sacrificando a força. Não sei se compensa tanto fazer isso. Mas é a estratégia que eu estou adotando para o momento. Vamos lá. Fome. Quer dizer sono. Tem que comer energético. Energético até o infinito aqui. Fazer o filme. Agora tem que ir mantendo. Fazendo o filme. Passar nos dias. Treinando. Cada filme que eu faço. São 250 de fama. Cada dia que passa. 100 de fama. E a cada. Eu posso fazer o filme. A cada dois dias. Então. Uma conta básica. A cada cinco dias. Mil de fama. Mais. Mil e quinhentos de fama. Para fazer 3 mil de fama. 20 dias. Um pouquinho menos. Quer dizer. 10 dias. 20 dias. Vai levar uns 15 dias. Para eu conseguir. Fazer a próxima luta. Se eu não. Treinar a fama. Se eu ficar só treinando por aqui. Só no grind. Vamos ver. Beleza. Está indo bem agora. Estou indo melhor. Eu acho. Estou indo melhor. Eu acho. Jogou pirata. A próxima luta. É aquela mais difícil. Mas eu estou com. Uma vida decente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quebra esse cara em dois. Vai. Isso. Vai dar para fazer a última luta. Acho que agora eu consigo. Acho que agora vai. Vamos lá. Último pirata. Não é olhar os atributos dele. Valia a nota. Olha. Olha. Cara. Ele tem muito vigor. Porque ele tem 300 e tanto de vida. Vou conseguir ganhar dele. Vou conseguir. Meus socos estão arrancando energia demais. Ah. Beleza. Você venceu. Luta de resistência. Pegar o prêmio. 400 de fama. 25 de talento. E 1500 na grana. Nice. Vamos ver quanto que eu estou de fama aí. 605 de fama. 100 por dia. Eu ganho 150% mais de fama aqui na ostentação. Ah. Eu não preciso impulsionar a minha quantidade de dinheiro que eu ganho. Que eu vou gastar 50 de fama para cada coisa aí. Vai ficando caro. Ah. Deixa eu dar uma olhada na árvore de talentos. Eu tenho os pontos necessários aqui para o estilo da tartaruga. Vamos pegar o energizador. Modificador de golpe. Quando tem efeito. Diminular as chances de você permitir a fase de ataque do adversário inicia. Depende da sua quantidade de energia. Beleza. Vamos lá então. Pernas que eu te quero. É o próximo. Ou... Eu não posso ter ataques. Briguento. Modificador de defesa. Quanto tem efeito. Ainda mais a gente derrubir a fase de ataque do adversário e iniciar a sua própria. Isso é interessante, tá? Pegar esses três. Energizador. Ganho de músculos. E briguento. Colocar os três juntos. Vai ser muito da hora. Então galera. É isso. Terminamos aqui o episódio. Punch Club parte 16. Tá galera? E vamos para o próximo. Aí no 17. Já sai todo dia. Vocês já estão acostumados. Obrigado por ter assistido até agora. Deixa o seu gostei. Compartilhe nas redes sociais. A gente se vê lá. Valeu!